Bom dia. Ontem realizaram-se as eleições europeias. Sim, europeias, apesar de transformadas em primárias das regionais. A forma como o PSD Madeira festejou a vitória inequívoca na região, disso é sinal. Uma vitória que não se sabe ainda se deu para o grande objetivo, levar de novo Cláudia Monteiro de Aguiar ao Parlamento Europeu, mas que anima as hostes social-democratas para os dois outros sufrágios que aí vêm. Europeias que ficam marcadas também por exemplo, um crescimento do PS, que apesar de tudo é o grande derrotado destas eleições aqui na Malara, mas vitorioso no plano nacional, vencendo em princípio as eleições com uma margem que garante 9 a 10 eurodeputados. A nota negativa deste sufrágio eleitoral é a elevada taxa de abstenção. A Madeira consegue testuar do todo nacional, é mesmo a única região onde a abstenção desce, mas é um caso para refletir e sobretudo para atuar é urgente implementar reformas de modo que a participação seja mais efetiva. Fique bem.